Bom dia, cartão do espectador. Bem-vindo a mais uma edição, a última da semana do Fundo das Dias. A presença sempre gratificante dos nossos queridos amigos da Tropicália. Pois então, vamos a saber dos ingredientes. Exatamente. Os ingredientes temos o grão de bico, temos também o arroz, que nós vamos apenas acompanhar este prato. Portanto, temos a carne, que é a vitela. Temos também, para engrossar mais o nosso prato, temos aqui peito de frango. Estes ingredientes se compõem apenas para fazer esta nossa vitela com o grão de bico. E temos também tomate. Já havia colocado aqui dois tomates, mas já comecei a cortar alguns aqui como forma de adiantar o trabalho. E temos aqui este pouco de arroz aqui. E as especiarias. Nós vamos temperar, já temperamos esta carne. Já temperei também estes frangos com todas as nossas especiarias também do produto ferbal da Tropicália. E em seguida, com esta cebola já picada aqui, vamos usar também agora o azeite. Você pode usar o azeite aí. Assim, já estou a começar. Está aqui o azeite. Nós vamos por este prato que tem a carne. Vamos introduzir logo na panela, logo o óleo estiver quente. Ele já está mesmo quente. Vamos colocar esta carne aqui. Vamos colocar esta carne aqui. Exato. A carne aqui, porque ela tem que ser em primeiro a entrar, porque é um pouco mais dura. Vamos mexer aqui. Este não demora. É uma carne muito tenra, muito tenra mesmo. Muito tenra. Vamos tapar um instantinho aqui. E em seguida, aqui, nós vamos colocar esta cebola aqui. Daqui a uns três minutos, nós vamos colocar aqui esta cebola. Também vai tolar um pouco com aquela carne. E em seguida, vamos colocar o tomate. E depois é que vamos colocar estes pedaços do peito de frango. Para aqui, nesta panela. Como sempre, nós temos sempre aqui água quente, que a qualquer momento nós podemos precisar para vários trabalhos da cozinha. Tudo isso é produto da tropigália, que é ferbal. Havia dito no tempo anterior, volta a dizer que temos aqui estes produtos em feijão preto, temos cogumelhos inteiros, temos ervilhas, temos salada de frutas, temos a pera, temos tomate de polpa aqui, temos especiarias, grão de bico, enfim. É uma gama de variedade de produtos que temos aqui para a tropigália. Você aí em casa pode ter estes produtos em vários supermercados, você pode consumir, que são muito bons, estão sempre em dia. Enfim, já temos aqui a carne vitela, quase cozida. Temos aqui, posta aí as câmeras. Aqui, já tem os ingredientes que eu já havia anunciado aqui, aquilo que viram. Já está aqui, agora a seguir, a parte das carnes, que é o peito de frango, também já cortado em dados, como vê. Já está aqui, vamos a meter aqui. Tudo isso estamos a preparar para fazer, então, a vitela com o grão de bico. Aqui, como vê, tudo isso ainda é carne. Imagina, há produtos ferbales. Tudo o que temos aqui neste balcão, no dia de hoje, como sempre, é tudo fornecido para a tropigália. Hoje é a ferbal, são conservas ferbales. Só para recordar, nós sempre usamos também este tomate. Este tomate aqui, polpa de tomate, nós podemos usar agora para você ver que, realmente, nós usamos os produtos internos para fazer a nossa refeição com uma aroma muito boa. Este aqui. Mas também pode usar aquele tomate fresco, aquele que já anunciei. Eu aqui temperei também folha de louro em pó, que é esta, também pimentos pretos em pó, um pouco de paprika. Também colocamos tudo para fazer este prato fortíssimo. Ele já não está muito longe. Logo que esta carne estiver em condições, apenas vamos abrir esta lata ou mais, vai depender daquilo que nós achamos. Esta lata ou mais, vamos abrir e vamos escorrer aqui a água que contém lá dentro e vamos deixar aqui. Vai sair completamente excelente. Nós vamos colocar aqui o arroz branco, que é este aqui. Vamos colocar arroz branco. Hoje o nosso prato é o arroz branco, com este prato forte que nós aqui, já estamos quase no meio a preparar. Este arroz também, ele pode usar a tropigália. Sim, senhora. Vamos lá, então, ver o arroz. O arroz branco. Este aqui. O que foi? Arroz branco. Vamos colocar aqui, arroz branco. Exatamente. Aqui está. Sim, senhora. Uma pessoa aqui. Na minha avó, lá no interior, a comida dela, para mim, sabe-me sempre... Bom, quando era viva. Sabia-me sempre bem quando era comida à mão. Aham. Sim, sim, sim. Sim, senhor. Os seus garfos, as facas, aquela tima feita no pilão, gostosa. E no fim, por que não o nosso sumo com pau? Para completar. Para completar. Tem aí picante também, não é? Como dizes? Tem aí também um bocadinho de picante, não é? Tem. Para quem quiser... Para quem quiser, saque o pipir, é ferval. Para pôr na comida um bocadinho e tal, e tal, e tal. E o prato está praticamente pronto. Tropicalia.